E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo estrelato com o goleiro Eduardo. Agora vestindo a camisa do Tricolor Paulista, vestindo a camisa do São Paulo, para fazer um legado gigantesco, tal quanto o Rogério Senne agora aqui no São Paulo. Vamos ver se o Thiago, se o Eduardo... Pô, Thiago e o Eduardo se parece às vezes, né? Vamos ver se o Eduardo consegue ter uma boa evolução aqui jogando com o São Paulo agora, jogando na competição de nível gigantesco, que é a Libertadores. Vamos ver como que ele vai se sair. Bom, rapaziada, hoje a gente pode ter um vídeo um pouquinho maior, porque eu tô pensando em jogar contra o Ceará, a partir de volta, jogar contra o Deportivo Maldonado, jogar esse jogo aqui da Copa do Brasil, né? Obviamente. Aí jogar a volta contra o Maldonado e jogar a volta dessa partida aqui também. Dependendo do resultado desse jogo contra o Maldonado, eu simule essa segunda partida aqui. Ou então, dependendo do resultado desse primeiro jogo, eu simule esse daqui. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar jogar todos esses jogos aqui pra gente tentar ficar ok nas partidas, não deixar nada sobrando pro próximo episódio, né? Tipo assim, jogar até esse jogo contra o Maldonado e ficar esse jogo de volta aqui pro próximo episódio. Eu acho que fica chato, não gosto dessa dinâmica. Então, eu vou tentar apertar um pouco aí os jogos, tentar fazer uma edição um pouquinho mais enxuta, pra acabar tudo num vídeo só, certo? Bom, o goleiro Eduardo tá aqui, camisa 1 do São Paulo. Um time bom, Rames, Lucas, Caleri, Ferreira. É um time, maluco. A gente tem que jogar bola, só isso que a gente tem que fazer, certo? Então, bora. Vamos estar daqui a pouco no Morumbis. E você pode aproveitar esse momento de tela de carregamento pra você ir deixando o seu like aí no vídeo e se inscrevendo no canal se ainda não tá inscrito, ativando o sininho, esse sininho maravilhoso das notificações pra você não perder os próximos episódios dessa série. Então, se você tá curtindo assistir o goleiro Eduardo, a sua evolução, a sua crescente no futebol brasileiro, né? Se inscreva, ativa o sininho, se torne membro pra você receber essa série em antecipado. Então, você vai ter acesso a séries em antecipado. Então, você vai assistir vídeo antes de todo mundo. Vai ter acesso ao nosso Telegram. Vai ter acesso a figurinha exclusiva pra você comentar aqui nos vídeos. E você também vai aparecer aqui no vídeo igual essa rapaziada que eu mostrei pra vocês. Então, é muita vantagem, muita coisa boa em ser membro aqui do Matheus Planet, certo? Me siga nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter vai estar na descrição. E não esquece de, se for comprar algo lá na Centauro, usa o nosso cupom de desconto. Matheus Planet, você vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, certo? Então, partiu. Bora. Ó, o time do São Paulo joga a bola, hein? Ó, ó, ó a troca de passo envolvente. Hum, só fui falar, né? Ó, mas a bola ainda é nossa. Cruzamento na área, o Caleri de cabeça. Na trave, voltou a rebote, Lucas. Goleiro. O cara, ele toma na trave, voltou o Lucas. O goleiro estava se levantando, defendeu no reflexo. Ele nem defendeu a bola que bateu nele, né? Ele deu foi a sorte. Matheus Bahia. Olá, meus caras. Nem conseguiram chutar. Ó o Ferreira, sozinho. É, o Ferreira? Então vai. Bolaço. Boa, Luan. Caleri. Vai chutar. Caleri. Golaço. Falta. Que falta? Falta do quê? O cara que fez falta no Caleri, mano. Pênalti. Acho que ele vai dar pênalti. Não deu outra. Deu pênalti. Puts, ele deu pênalti. Que maldito, mano. Ele tirou um gol nosso. Marcou um pênalti para os caras. E nem foi pênalti. Olha que gol... Olha que juiz vagabundo, mano. Tinha o Eduardo. Eu vou falar o Thiago de novo. O goleiro Eduardo defendeu o pênalti. Defendeu o pênalti, goleiro Eduardo. Cadê, 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 cadê? Ó. Caiu na catimba. Ele falou, você vai lá. Você vai lá. E toma. Toma. O goleiro Eduardo faz a defesa do pênalti, amigo. Olha que cena linda. Isso aqui é arte, tá? Toma. Isso aqui é all paper, tá? Pega. Tava ali pegando umas... Stambe. Olha umas imagens da defesa aí do goleiro Eduardo. Eu ia chamar ele de Thiago de novo. É que eu acabei de gravar, mano, o episódio com o Thiago. Então a gente fala muito o nome do personagem. Acaba ficando na cabeça. Mas é o goleiro Eduardo. Todo mundo sabe. E fim do primeiro tempo. Zero a zero. Com a defesaça de pênalti do goleiro Eduardo. Felizinho, meu mano, goleiro Eduardo. O goleiro Eduardo. O pernalti. E tem boas atrações pra você. O cara caiu na catimba do... Futebol na Globo. Aqui é emoção. O goleiro Eduardo. Ele falou, você vai lá. Você vai lá. Ele foi. Ele defendeu. Brabo. Já tá rolando. Cruzou. Toque de cabeça. Nossa. Mas eu tava nessa bola. Eu tava nessa bola. Eu tava nessa bola. Relaxa. Cabeçada perigosa. Eu tava e tava muito nessa bola. Ela passou por cima, mas... Quer dizer, agora eu também não sei se eu tava... Agora, olhando assim com calma. Não sei se eu tava muito nela, não. Opa, bela. Volta aí sim. É o que eu falo. Não se complica, mano. Ficou apertado? Volta. Ih! Ligou ataque com o Caleri. Que isso, goleiro Eduardo? Aí não. Aqui ficou fácil. O goleiro Eduardo tava tranquilo. Toma. Ela soltou lá no Rafinha. Bem demais. Tem dificuldade. O goleiro Eduardo tá passando confiança nessa partida aí, hein? Caboço. O jogo 0x0. O goleiro Eduardo não sofreu na partida. Teve um pênalti. Os outros lances foram um pouco mais tranquilos. Defendeu o pênalti. Bem demais, goleiro Eduardo. Tem que ser o homem da partida, né? Rodrigo Nestor. Eu tirei 6.7. Eu tirei a mesma nota que o Bruno Ferreira. Eu defendi um pênalti, cara. Eu literalmente defendi um pênalti. Jogou agora contra o Juventude. Vamos lá. Ah, mano. Pera aí, mano. Eu literalmente defendi um pênalti, velho. Vamos jogar agora. Nossa estreia é na Libertadores, hein? Não do jeito que eu queria, né? Numa pré-Libertadores. Não era bem isso que eu queria, mas tá bom. Tá valendo. Bom, nosso ataque agora é o Luciano. Aqui tá o Wellington Rato. Olha o Galopo jogando. Pabllo Maia. Mudou um pouco o time, né? O Moreira tá jogando. Enfim, o goleiro Eduardo tá por aqui também. Enfim. Bora lá, né? Vamos fazer bonito, né? Não vamos inventar a história, pô. Tamo jogando em casa contra esse time todo perdido. Vamos fazer a boa, né? Bora, rapaziada. Estádio do Morumbis. Bora lá. Vamos ver se pra próxima partida mudou o kit de material esportivo do Eduardo. Continua sendo Adidas, mas vamos mudar a chuteira, mudar a luva. Vamos ver se tem outra luva da Adidas. Vamos ver se tem outra chuteira. Vamos ver se ele... Chuteira tem. Eu quero ver se vai ter luva também. Ó, vai sair o gol agora. Vai sair o gol agora. Ó, ó o Luciano. Não é possível. Não é possível que esse camarada fez isso. Não é possível. Não, pô. Ó, que belo passe lá pro Moreira. Já ligou um ataque. Quer dizer, era pra ter ligado um ataque, mas a Moreira deu mole, né? Bola esticada. E fim. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Preocupante esse zero a zero aí. Nesse primeiro jogo era bom. A gente sai daqui com o resultado positivo, né? Porque aí depois é na casa dos caras. Fim do futebol na Globo aqui. Você quer saber de uma? Eu vou subir pra fazer esse gol. Você quer saber de uma? Joga pra longe. Ó, lá vem os caras, hein? Ó o perigo. Ó o perigo. Nossa, ainda bem que ficou no meu zagueiro. Eu tava do outro lado. Pô, mas qual é que é do meu time, mano? Vai ficar zero a zero com esse time perdido aí. Esse time de Várzea, mano. Eu acho que é um time de Várzea. Diga-se de passagem. Faz a abertura. Cruzamento pra área. Nossa. E fim de papo. Aí não, pô. A gente vai ter que ir lá pra casa dos caras. Decidir o bagulho. Eu achei que nós ia golear nessa partida aí. Eu achei. Mas era zero. É, os. Vamos jogar contra o Juventude agora. Primeiro jogo fora de casa. Vamos ver qual é que vai ser. O Luciano novamente tá de titular. Agora aqui no meio de campo tá o Michel Araújo. Aqui o Luiz Gustavo. Enfim. O time vai rodando bastante, né? Muda bastante. O time. Bom, então bora lá. Bora! Bora! Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. A tarde promete ser mesmo, não sei o que, não sei o que lá. Irmão, só quero jogar a bola. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Quero fazer defesas absurdas. Vai ou não vai, né, Rodrigo? Esse é o espírito do Kleber. Falou em mexer o doce. E o tempero que ele trouxe é motivação. Esse é o tal? Tal do goleiro Eduardo? Nossa. Ah, não. Aqui eu fui moleque. Desculpa. 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 Goleiro Eduardo, defesaça! Goleiro Eduardo, como cara! Mata! Ele já tava indo pro outro lado, mas ainda conseguiu voltar. O bichão é monstro mesmo. O bichão é monstro. Eu vou até pegar o replay. Não tem como. Ó, se liga. Ó. O bichão já tava indo pro outro lado. Aí ele voltou, ó. Porque eu achei que ele ia chutar cruzado lá do outro lado. Né? Ó. Voltou defesaça de goleiro Eduardo. Tami, pega a carinha dele. Toma a carinha dele. O bichão é brabo mesmo. O maluco é sagaz. É, não tem jeito. O bichão é brabo mesmo. Bora! Área nossa, hein? Área nossa, hein? Sem gracinha, hein? Cada um no seu, hein? Sem gracinha. Ó, eu dei uma bronca em geral, ó. O goleiro Eduardo. Pô, vocês não prestem atenção. Vão deixar o cara virar um voleio desse na cara de vocês. Vocês são burros. Vocês são bobos. Como é que é a história? Uma colher debaixo da bola. Você viu? Ó, lá vem os caras de novo, mano. Meu time não tá conseguindo jogar. Wellington, o rato. Vai ter que começar tudo de novo. Pensa, pensa. E fim. Pelo tempo, 0 a 0. Ô. Qual é que é desse time de São Paulo? Não faz gol, não? Bora, rapaziada. Ó, bola perigosa. Gol. Ô, Luciano. Fazer gol que é bom, nada, né, irmão? Ó, que lançamento, hein? Não aproveitaram. Olha o Gilberto tentando uma gracinha no final do jogo. 0 a 0. Ai, 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 viu? O goleiro Eduardo 5.2, mas o goleiro Eduardo foi bem na partida hoje. Defendeu uma bola dificílima. Mereceu um pouquinho mais de nota, pô. Vamos ter jogo de volta aí contra o Maldonado. Agora o meu time vai ter que... Ou faz o resultado ou não faz, né? Ou faz ou faz, porque... Ué. Bom, então bora lá. O time pra hoje é esse aí. Caleri no nosso ataque. Tem que resolver hoje, Caleri. Pô, pera aí também, hein? Tô cansado já. Não, tem que resolver. Tem que resolver. Então vamos lá. Ganhar esse jogo, classificar, entrar na Libertadores de vez e vamos que vamos. Bora então, rapaz. Estádio Campos de Maldonado. Bora. Hoje é dia de decisão. O goleiro Eduardo vai crescer hoje, mano. O que o goleiro Eduardo vai catar hoje é bobeira. Bola em jogo. Pra você ligada, ligado na Globo. Futebol no domingo. Os caras vão ficar olhando e falar assim... Como que esse goleiro não consegue catar isso? Como? No seu domingo. É agora o goleiro Eduardo. É agora. O goleiro Eduardo, em dois tempos, defendeu bem. Uma defesa tranquila. Foi tranquila. Ele sabia que o carecho está por cima da barreira ali. Se posicionou bem. Correu antes. Já fez a primeira grande defesa da partida. Estou te falando. O goleiro Eduardo não vai deixar passar. Agora os caras têm que resolver lá na frente, né, mano? Toma o Caleri! É isso que eu estou falando. Mano, tem que ser um conjunto. O goleiro Eduardo tem que catar aqui e os caras têm que fazer lá. Comemora, goleiro Eduardo. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Esse gol saiu depois da defesa do goleiro Eduardo. É isso que o goleiro Eduardo toma, aquele gol. Não ia sair esse gol aí. Esse gol nosso não ia sair. Só saía esse gol porque eu defendia aquele chute de falta. Então, pô, alegria. Está vendo? Mas tem que ficar esperto. Então, os caras estão vindo, ó. Lá vem. Lá vem os caras. Olha lá. Nossa. Pulei completamente errado. Completamente... Eu achei que o careche estava no meu lado, né, mano? Completamente errado. Mas mesmo se eu pulasse para o outro lado, eu não ia catar essa bola. Onde que ela foi? Ela foi no alto, forte. Mas esse resultado classifica a gente, né? Eu acho. Acho que esse resultado classifica a gente pelo gol fora de casa, eu acho. Cipá. E fim do primeiro tempo, um a um. Fim do primeiro tempo. Empatando. Eu acho que é um empate que classifica a nós, mas, né? Não sei também. Vai que... Belo lançamento, inclusive. Estava impedido? Como? Hum... Pouquíssima coisa, mano. Bateu para o gol! Na trave, que maldade, mano. Puts. Puts, que maldade, cara. Falta. Falta. Não? Que isso? Ah, mas isso aí é falta, né? Entendi. Estão roubando, estão roubando, estão roubando o São Paulo. Galera, Eduardo tava lá. Foi uma defesa tranquila, mas ele tava lá. Ah, já ligou no ataque. Ah, e não, São Paulo. Peraí, pô. Olha as chances que vocês perdem, mano. Vocês desperdiçam chances. Chances de criarem jogadas, né? De fazerem coisas. Faz o lançamento para o campo de ataque. O corte foi feito. Um hábito a fita, fim de jogo. Classificamos? Tá. Tudo feito. Tudo terminado. Acho que classificamos, né? É isso, estamos se cumprimentando aí. Bom, entramos na Libertadores de fato, então, agora. Foi do jeito que a gente queria? Não foi. Mas foi do jeito que teve que ser. Tirei 6.2 de nota, acho que poderia ser um pouquinho mais. Eles tomam um gol, mas ali foi um chute indefensável. Acho que qualquer jogador, qualquer goleiro tomaria esse gol. Mas o que importa é que Fortaleza e São Paulo entraram na Libertadores. Então, né? Mais brasileiros aí para compor a Libertadores. Vamos jogar esse jogo aí de volta contra o Juventude? Só para encerrar o vídeo de hoje. Como eu falei, o vídeozinho é um pouquinho mais longo, mas confia, vai dar certo. Ó, o Nenê tá jogando. Tem que tomar cuidado, porque o Nenê abriu espaço e ele chuta no gol. mesmo, ele não quer saber de nada, não. Deu espaço para o homem achapada comendo. Então, né? Bora, rapaziada. Já no Morumbis. O tal do Morumbis. O primeiro jogo foi 0x0, né? Ganhar esse daí agora. Opa! Olha eles, mano! Ô, minha zaga tá dando muito mole, mano! Ah, tinha dois malucos nessa bola e ninguém pegou? Tinha o Lucas e o Igor Vinícius nessa bola. Quer dizer, eu acho que é o Igor Vinícius. Camisa 2 ali, deve ser o Igor Vinícius. Termina o primeiro tempo 0x0. Vamos ver, lá vem mais um 0x0. Eu não aguento mais! 0x0 do primeiro tempo. Hoje tá difícil sair gol. Mas tem muita bola pra rolar ainda. Bola em um jogo. Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. A zaga esperta ali pra cortar. Lá vem, lá vem o Juventude. Na ponta, o cruzamento. A zaga tirou, tirou mais ou menos. Lucas completou agora. Olha, o São Paulo no contra-ataque. Vamos, Wellington Rato. Ai, perdeu o tempo. Ó, Lucas. Falta. E o Lucas ficou sentindo, hein? Preocupante. Olha, mano, que isso. E o cara aí acabou de falar que isso aí não foi falta pra amarelo, não, pô. Ele apitou no grito. Golaço. A vontade de subir ali é grande, mas eu não vou, não. Eu vou me conter. Vou ficar aqui de boa com o goleiro Eduardo. Golaço! Golaço! Arboleda! Boa, meu zagueirão. Gol do São Paulo! Subiu mais alto que todo mundo e fez um golaço. Boa. Acaba. Acabou-se! Tamo na próxima fase da Copa do Brasil. Também. Então, a gente conseguiu classificação na Libertadores, conseguindo classificação. Gustavo Vilani chegando aí. Na Copa do Brasil. Bem demais. O goleiro Eduardo 5.2. Vai. Vai, peraí, pô. Aí você sai aí, não, mano. Me ajuda aí, véi. Próximo adversário. Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense. Ih, já ficou no meio do caminho ali. Já ficou. Já ficou. Já ficou nas cordas. Bom, mas esse Atlético Paranaense a gente só vai conferir no próximo episódio, né? Ó, próximo episódio a gente tem Atlético Paranaense e de volta. E aí a gente tem Universidade Católica. E a gente vai ter que parar aqui. Próximo episódio a gente só vai poder jogar três jogos. Porque senão, senão eu vou ter que jogar a semifinal e de volta também. Eu vou ver o seguinte. Eu vou ver. Se esse vídeo aqui, quando eu editar, se eu conseguir deixar ele de um tamanho ok, aí o próximo episódio tem mais jogos de novo. Aí tem cinco jogos novamente. Se ele ficar pequeno, eu só jogo três. Eu vou decidir ainda, tá? Vou editar o vídeo e vou ver como é que fica. Mas enfim. Isso a gente acompanha no próximo episódio. Inclusive, queria te perguntar. Tá curtindo? Curtiu o goleiro Eduardo no São Paulo? Me fala aí. Você acha que vai dar certo? Você acha que combinou? Você acha que... Você curtiu esse episódio? Você curtiu o que o goleiro Eduardo fez hoje? O que ele apresentou em campo? Eu gostei. Catou até pênalti, bichão. Então, hoje o dia pro goleiro Eduardo foi bom. Mas eu quero saber de você. Eu quero saber a sua opinião. Pra quem tá assistindo. Tá bacana? Você acha que vai render? Você acha que vai dar bom de verdade? Comenta aqui embaixo, tá bom? E a gente se encontra no próximo... A gente se encontra no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus. E eu fui. E eu fui.